Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Operação de Guerra. 220 mil militares vão às ruas em fevereiro para orientar a população para eliminar criadouros do mosquito da dengue, febre chikungunha e zika vírus. E no combate à microcefalia, o governo vai distribuir de graça repelentes para as grávidas que recebem Bolsa Família. Conta de energia mais barata. Sistema de bandeira tarifária vai custar menos no mês que vem. E ainda, a presidenta Dilma Rousseff chega ao Equador para discutir a ligação entre a Amazônia e o Oceano Pacífico e ações para acabar com a pobreza e a fome na América Latina e Caribe. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!